A gente vai vivendo e as coisas vão destravando também, você tem que estar atento ao momento real, mano, que é o mais importante. Você tem que ter seus sonhos, suas metas, tá ligado? Seus planos ali, onde você quer, só que ao mesmo tempo você tem que estar presente, mano. Isso. Você tem que estar presente, porque às vezes acontece uma parada muito rápida que você não percebeu ali no momento, que, mano, é às vezes um detalhe, mano, tá ligado? Às vezes é um detalhe, é uma parada muito sutil que acontece, que se você não estiver presente, atento, pra perceber o que tá acontecendo no momento real, você deixa passar certas fitas, mano. Então, o mais importante, eu acho que é um processo introspectivo, de você conseguir estar bem psicologicamente e emocionalmente, tá ligado? Pra conseguir estar presente e passar essa energia pras outras pessoas, mano. Eu acho que uma coisa tá relacionada à outra, tá ligado? Sim, e é complicado, mano, porque o artista é só a própria empresa. Exato. É, o trabalho é autônomo, né, mano? É autônomo, tá ligado? Tipo assim, você tem a liberdade, você não trabalha CLT, você não tem um horário a cumprir. Isso. Mas, tipo assim, você tem a liberdade, tipo assim, ah, mano, amanhã eu não tenho que fazer tal bagulho cedo, eu não tenho que ir pro trampo cedo, mas se você não acordar cedo e fazer sua correria, você não anda pra frente. Então, tem muita gente que olha e fala, caralho, esse artista é mó fácil, né, viado? E, mano, tem o seu lado positivo, porque, tipo assim, eu tenho liberdade de expressão, mano, tá ligado? Desde de pessoa, minha imagem, desde tanto a comunicação, tá ligado? Só que, se eu não fizer meu corre, mano, se eu ficar só sendo foda na minha casa, na minha quebrada, mano, eu só sou ali foda, tá ligado? Como que eu passo isso pra um público? Como é que eu faço, tipo, como é que eu colo lá pro Acre e, tipo, tem mil pessoas me esperando pra mim fazer um show? Sim, mano. E isso é tudo, volta daquilo que você falou, de você criar uma, toda uma introdução pra soltar algum, sabe, um trampo seu e tudo mais. Conseguir, é lógico, estrategicamente, exato, estrategicamente, conseguir transmitir a sua essência, mano. Por exemplo, o Kant colou aqui, tá ligado? E eu nunca me sensibilizaria tanto com a música dele que vai lançar, como eu vou me sensibilizar agora. Eu conheci o cara. Total. Ele contou a história dele, me emocionei com a história dele. Exato. E agora cada letra que ele solta é uma porrada em mim, tá ligado? Porque você tem uma outra percepção. É, uma outra percepção. Porque você enxerga o olhar dele, você tá mais próximo pra conseguir visualizar o que ele tá falando ali. E é complicado pro artista ter essa proximidade com o público. Aí que tá o grande desafio do artista. É conseguir fazer com que a pessoa que mais tá fora de contexto ali com o que ele tá falando, entender o que ele tá falando. Nossa, é isso mesmo. É esse o meu trabalho, mano. É isso que eu busco, é isso que eu trabalho todos os dias, tá ligado? Uma linguagem cada vez mais popular, mano, dentro do que eu faço, tá ligado? Essa é uma barreira até pro nosso cenário, mano, pro trap, tá ligado? E eu acho que cada vez mais a gente pode estudar isso com vários exemplos, tá ligado? Desde um apresentador, desde um músico de outra vertente, tá ligado? A tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Só que essa coisa de você tá mais perto do público, na cena de clipe e tudo mais, se perde um pouco porque você quer views além de passar visão? Passar visão não de estar mais próximo, você quer ir além de... Porque assim, como você tá próximo de mim, como que eu atinjo você? É uma pergunta que você tem que fazer e trabalhar pra achar a resposta. Mas ao mesmo tempo, não é só tocar em você no sentido da minha letra, da minha música. É a parte da visualização, tá ligado? Que eu acho que é uma coisa que deve tocar muito no artista quando você trabalha tanto pra isso. Quantas vezes eu, por exemplo, no Full Star on Reels que eu achei muito engraçado e não batia nada. Pode ir pra... E é muito frustrante. Então, isso daí é... A gente trabalha com a incerteza, né, mano? A gente trabalha com uma parada que não é palpável. A gente não trabalha com, tipo... Mano, você tá fazendo esse trabalho e esse trabalho vai ter esse resultado. Isso. Não existe isso, mano. A gente faz o trabalho e procura de todas as formas fazer tudo certo pra conseguir atingir o resultado que a gente tá esperando. Entendeu? Só que esse resultado pode tanto não vir, tanto quanto pode passar e estourar muito mais. Que nem... Tem várias histórias aí de pessoas que, tipo... Aquela... O Bubum Tantan mesmo. O mano já trabalhava, já fazia o MC Fioti. Já fazia o trampo dele. E aí fazia vários trampos, assim, já mais profissional. Só que o trampo que ele fez do celular e tal, que ele meio que, sabe? Foi o que mais estourou. Então não dá pra ter uma régua, assim, de tipo... É muito improvável. Sabe, mano? Às vezes tem muito desse lance. Tipo, o cara acha que só porque tá pondo uma grana, fazendo no melhor estúdio, com os melhores pá, falando do tema que todo mundo escuta, ele acha que ele vai estourar e vai ser o mais querido. Às vezes não, mano. Às vezes chega um maluco falando da história dele, sabe? Um bagulho tão pessoal e que ele nem se preocupou que um monte de gente passou a mesma fita e vai se identificar com a parada, tá ligado? E vai amar ele, vai querer entender ele e seguir ele, entendeu? Nossa, é pior que a verdade, mano. Esse do Pumbum Tantan, ele gravou no celular. É, exato. No celular. Um iPhone 7, não foi nem o... Tá ligado? Não foi nem... É, então, mano, o cara gravou e soltou e olha a explosão que deu, mano. Um bilhão e seiscentos milha. Só isso. E eu acho que isso, do clipe e fora a música que ele soltou antes. Não sei se ele soltou a música antes. Soltou a música antes, tipo, em vários portais, assim, né? Um bagulho assim. Eu não sei muito ao certo da história, mas é mais ou menos isso que foi passado. Pra você, então, é bom o artista não criar... Não a expectativa. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mano. É. Buscar o equilíbrio. Entender o mercado, entender a massa, entender como atingi-la, só que ao mesmo tempo buscar passar a sua essência. Ser original. Não.